MÚSICA MÚSICA Sente-se com gentileza Por favor, eu peço que pegue a sua Bíblia E abra aí o segundo a Samuel 9, nós vamos ler do 1 ao 13 Primeiro a Samuel, desculpe, segundo a Samuel Segundo a Samuel 9, 1 ao 13 Essa é a palavra principal, mas nós Eu quero ler depois Mais três referências Será que a Samuel da Bíblia preocupou? Reasta alguém na família de saúde? Aqui eu posso mostrar a realidade Por causa de minha amizade com os jovens Então, você vê, isso aqui é uma Não está vendo o que eu vou falar, mas Isto é uma coisa que deve mexer com cada um de nós Uma pessoa buscar mostrar realidade Eu quero mostrar realidade Eu quero mostrar realidade O mundo está muito original E infiel E isso aqui Não pode passar Ao povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus precisa saber que Lealdade e fidelidade Faz parte do caráter Cristão De alguém transformada Que foi transformada por vós As pessoas não são abençoadas por acaso Tem vários Várias situações Atitudes Escolhas que elas fazem Que é Que mudam Mudam completamente O curso da vida da pessoa Então, tem alguém ainda Da família de Saúl Para ele se preocupar com o Saúl Com alguém da família de Saúl Porque ele foi chamada O presente do Saúl Mas você vê que quando uma pessoa Decide ser vitoriosa O coração dela é lindo Ele é lindo Ela não deixa de nada Nenhum tipo de espírito comum Nenhum sentimento comum Que domine a vida dela Tem alguém ainda da família de Saúl Para que eu possa mostrar lealdade A propósito da minha amizade dos homens? Então, chamaram-se Um dos servos de Saúl Para apresentar-se a Davi E o Pei Perguntou Perguntou-lhe Davi Acha ainda alguém Da família de Saúl Para que eu possa mostrar A lealdade de Deus? Então, ele mostrando lealdade Ele estaria mostrando a lealdade de Deus Aqui, mais uma vez Na prova de que Toda uma pessoa anda com Deus Ela tem que representar bem a Deus Então, a Bíblia diz Somos embaixadores Em relação a Deus De Cristo Então, tem alguém Para mostrar lealdade de Deus? Para quem que ia mostrar lealdade? Era ele Mas ele agiu daquela maneira E estaria glorificando a Deus Tem alguém da família de Saúl Para que eu possa mostrar lealdade de Deus? Aqui tem que dar de Deus Com o meu que é médico Respondeu Inclusive, ainda Um filho de Jônias Aleijado dos pobres Onde ele está? Perguntou-lhe Ziba Respondeu Na casa de Marquia Filho de Gabriel Em Lodebar Diga Lodebar Lodebar O significado de Lodebar É sem macho Então Essa cidade de Ziba E se a lamentar no meio de nada Além de estar no meio de nada Não vai ter que ser nada popular Porque numa sociedade agrícola É Num lugar que está localizado Onde não tem macho Então você Deve imaginar Provavelmente A miséria que elas ficavam Compreendeu? Numa sociedade agrícola As pessoas dependiam da Do plantio Da agricultura Não tinha macho Então olha onde é que estava uma paz Em Lodebar Na cidade chamada Onde é embora Lá no Sempastro Lá na cidade Sempastro O nome da cidade é Sempastro No dia Pasta Lugar estéreo Não produzia Mipiposétis Repita comigo Mipiposétis Significa Vergonha de Espírito Vergonha de Espírito Vergonha de Espírito Então o rei mandou Trazer Lodebar Da Cidade Sempastro Quando ele mandou Sete ou outro traduzido Vergonha destruidora Então cada vez que eles falavam Lodebar Cidade Sempastro Mipiposétis Vergonha destruidora Então Eu posso já falar aqui Quando a vergonha destruidora Foi encontrada Quando a vergonha Mipiposétis Vergonha Destruidora Filho de Jonas E neto de Saúl Apareceu diante da Bíblia Prostou-se Mipiposétis Perguntou Dami Mipiposétis Perguntou Dami Ele respondeu Sim, sou teu Senhor Não tenho medo Disse da Bíblia Mas é certo Que eu não trabalhei Com a bondade Por causa da minha amizade Dami Com o seu Pai Vou devolver-lhe Todas as terras Que a criança Pertenceu Sua vó Você comerá Sempre na mesa Mipiposétis Prostou-se e disse Vamos juntos Quem é o teu servo? Quem é o teu servo? Para que te preocupe 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 Então ele Mipiposétis Diz-se Devolver-lhe a minha atenção Com o seu Senhor Tudo pertencia a ele E a família dele Você Seus filhos E seus servos Cultivarão A terra para ele Você trará a colheita Para que haja Produções na casa Com o neto Do seu senhor Mas o de Bíblia dosédicos Diverá sempre na mesa Ziva tinha 15 filhos E 20 servos Então No total entre filhos e servos 35 pessoas o mais é trinta e seis então Siba disse ao rei que o céu fará tudo que o rei e o senhor o levou assim mesmo, Mepi-Mosete passou a comer a mesa de Davi como se fossem os seus filhos Mepi-Mosete tinha um filho da Jó, chamado Mica e todos os que moravam na casa de Ziba tornavam-se servos de Mepi-Mosete tornavam-se servos de Mepi-Mosete então Mepi-Mosete, que era vejado os dez os dois foi morar em Jerusalém o que é Jerusalém? Jerusalém Salém diga, Paios Cidade Dourada não tem muita diferença de condenar a cidade de Zemmastro para Jerusalém Cidade Dourada Cidade de Paios Cidade de Paios é pois passou foi morar em Jerusalém pois passou a comer sempre a mesa do rei antes de eu continuar só ler esse pedacinho depois eu leio os fotos aqui de segunda a semana o quadro eu já vou levar na almeida corrigida não sei se eles digitaram na almeida só um detalhe eu falo coxo e não manto fica mais claro por você e Jôntas ficou e Jôntas ficou saúde e o filho ele é e já de outros os pés era da idade 5 anos até os 5 anos ele não tinha nenhum perfeito entendeu? até os 5 anos ele era perfeito aí olha aqui começou o acidente era da idade de 5 anos quando as jovas de Saúl e Jôntas vieram de Jeréu e sua alma tomou porque ele chegou a notícia que eles tinham sido mortos quer dizer o Saúl se suicidou e o Jôntas se assassinava aí chegou a notícia a alma com medo de ser morto também pegou o cliente e fugiu e sucedeu que apressando-se ela a fugir ele caiu ela não desisteu se acolheu pegou ele e deixou ele cair e o tom foi tão violento que ele ficou coxo e olha aqui como é que fecha que seu nome era Mirfil e o Félix então tem algumas situações que ele ficou dentro de você com pedra e cabelo até os 5 anos de idade ele não tinha medo era perfeito agora quando ele nasceu eu não sei se fala qual a mãe eu não sou mas se eu penso através do mundo eu não posso deixar que o chá subi porque eu venho falando bastante isso aí então lançaram essa sentença ou o homem que deram cair vergonha destruiu medo e cosete verdade então aquilo foi uma sentença sobre ele como uma praga uma maldição sobre aquele homem e você vê que até os 5 anos não temos nada aqui de errado mas havia uma sentença e ali o acidente a morte do pai ele ficou aleijado e ali realmente foi vergonha e destruição que ali já ficou coxa não recuperou mais nesse momento tão gravemente os pés e os fones porque ele ficou coxo o pai morreu e ele foi levado por essa âmbita e olha onde é que ele estava porque não há dúvida que a sua auto imagem era negativa ele se chamou de um morro então você vê que ele era uma pessoa destruída emocionalmente você vê que havia uma destruição e aquilo vinha de dentro não era só os pés era algo muito mais profundo ele se via como um cão do o algo imagino dele era em extremo negativo autoestima mais difícil olha o que ele estava aí escondido porque isso mostra as pessoas à medida que elas vão se entregando ao espírito elas começam a partir exatamente para lugares que condizem com o seu estado de espírito uma pessoa só que começa a ficar triste o que acontece até? uma pessoa sozinha escura escura de prevenção aquela condição aquele quarto mais às vezes escuro apagado aquela é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o então a cidade sem pastos o lugar para onde ele foi era exatamente como ele ia se sentir miserável decadente um cão morro um cão morro mas se se apresentou para o reino amigo como um cão morto então o que estava dentro dele era a distrição ele não acreditava nele ele não acreditava em mudanças ele não acreditava que algo de diferente poderia acontecer ali estava um homem que ele estava derrotado porque ele se sentia derrotado quando a pessoa aceita o espírito da derrota é exatamente isso que aconteceu ela ela vai se tornar uma pessoa derrotada porque ela já aceitou então ele pôs se entregando e bota de chá e aí alguém pode dizer mas bispo não era natural não era não porque ele era reino das terras do sal ele era ele tinha direito as terras mas ele não se julgava digno de ir lá reivindicá-las ele não se julgava digno de ir lá e dizer tal que é meu essas terras me pertenço ele era o único herdeiro mas ele não acreditava que fosse um título de reivindicar era nossa vida ele se entregou aquela 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 sentença dos pais que mandaram sobre a trabalha do mundo no ocidente a morte do pai foi parar e vou levar as cidades em basta então tudo foi pesando pesando e sem dúvida nenhuma o próprio estado dele na cidade sem paz na cidade sem paz no estado dele tudo batia porque é exatamente isso as pessoas não acham mal elas vão ficando mal para elas mesmas elas vão se esconder elas vão buscando lugares e vão se entregando a situações elas vão se se entregar então era que a grande escritória as dadas no pasto coxo se sentindo que o derrotar o sujeito está caçando então eu quem falou que outro dia eu falava sobre isso as pessoas estão se sentenciando e não sofram o nome do Pedro José era vergonha estrutura e a medida que você solta palavras negativas você estará dando esse nome a sua vida o seu trabalho a sua família as coisas que pertençam a você você está tudo o nome meu dinheiro não dá pra nada meu dinheiro não dá pra isso qual o seu nome meu dinheiro não dá pra nada minha vida não sai do pé qual o seu nome minha vida não sai do pé lembra desse dia aí nós podemos estender isso pra vários exemplos minha vida é um inferno qual o seu nome minha vida é um o seu nome é um despedor é um é um despedor quando você mora você está sem pasto mas está sem pasto e um dia não acho que era um dia era um casté e ele estava no casté não através de conhecimento isso era o próprio estado de espírito porque à medida que você vai se pegar numa situação você vai se refugiando em lugares em companhias em condições precárias do que está o seu estudo eu não faço entender muitas pessoas fazem isso elas vão para lugares e vão se empregando em situações que revelam exatamente o que está dentro delas está em que está a oração a alma o interior então não não creio de jeito nenhum que isso aconteceu por acaso estou acostumada a ver essas pessoas à medida que elas estão se entregando à escuridão da tristeza da amargura você vai encontrando elas cada vez mais isoladas e vão sucumbindo à aquele estado decadente então é muito importante que você preste atenção porque é uma coisa que o chão às vezes você não está prestando atenção no que está falando e você está se dando aquele nome maldito para o seu trabalho para o seu equipe para a sua profissão para o seu equipe você está se emprenhando em lugares está se envolvendo com pessoas com situações em lugares que tem a ver com o seu estado ele era ele era até a rua destruidor e estava morando nas cidades aí embaixo e o homem isso foi de jeito nem desde mais anos da toda vez que isso foi com incidência de jeito mesmo mesmo que ele nem tivesse tanta consciência que às vezes a pessoa nem tenha essa consciência toda de que é exatamente isso que uma coisa está ligada a outra então passe a ter o seu estado de espírito te puxa você está elevado e não te empurra num lugar mais alto para ir além você está batido te empurra num lugar mais baixo e preste cuidão é todo amém você não pode ignorar porque é aí você entende o que prestando atenção você tem condições essa consciência de reagir por isso você não reage você começa um dia você olha uma coisa combina com a outra fala com a outra porque minha boa destruidora fala com o cidadão sem pasto fala mas é o curso minha boa destruidora com o cidadão sem pasto tudo tem uma linguagem outras coisas é tudo sobre tom mas combina ainda que não tivesse tido consciência mas a pessoa é o que acontece ela vai crescendo pouco mais sobre o que ela vai ela busca ficar mais alta coisas melhores evoluída e crescendo ela se esconde ela vai se retaindo correndo isso é muito importante você preste você vê como é que foi uma uma sentença até então ele não nasceu como poderia dizer não já nasceu o problema não nasceu o problema é que aquela sentença foi que eu não peso sobre e a medida que as pessoas falavam o problema é que o problema é o constridor é o constridor uma vida não sei quantas é chamada um porê aquilo vai impregnando nele na alma no espírito então o que você fala vai impregnando isso vai impregnando nas coisas nasce exerção que até chega de destruição de derrota aquilo vai impregnando isso vai impregnando o trabalho vai impregnando os negócios vai impregnando na família vai impregnando tem gente que está impregnando e tanto assim a tensa negativa vai impregnando o trabalho dele a vida profissional dele a vida dele vai impregnando de coisas negativas palavras negativas sentenças e por mais que a gente fale tem gente que não presta atenção não vige não pensa naquilo que está passando pela cabeça dele ele não presta atenção naquilo que está fazendo com ele com as coisas dele com os bens dele com o patrimônio dele você não tem não tem nada já fala não tem nada não tenho nada nunca digo nada não vou ter nada na vida nunca vou ter isso na vida tem gente que é assim que eu estimo apóstolo não não tem nada nunca vou ter nada apóstolo nunca vou ter nada eu 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 vou ter nada vem o Moisés vai o Constitúrgur vai o Constitúrgur quando você mora você está em simpático vai você trabalha é uma porcaria ali um inferno lá onde você trabalha é um lugar lá que é uma porcaria ou que é o senhor o senhor trabalha Não vira nada. Como é que chama lá onde você trabalha? A empresa não vira nada. Meu trabalho não vira nada. Seu chefe. Suportável. Qual é o nome do seu chefe? Suportável. Cada dia mais insuportável. Cada dia mais insuportável. Então, uma coisa vai puxando a outra é que você vai sentenciando. E vai pesando 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 pesando. Algumas pessoas estão achando que acham carregadas. Mas isso dá um ponto que elas mesmas descarregam aquele peso diariamente. Elas reforçam a sentença. E estão impregnadas. Disso. Precisa de ser um dono. Precisa compreender isso. Porque isso não é conversa fiada. Isso é fato. O mundo espiritual é tão comum. É de muito mais do que esse mundo físico. Nenhuma palavra é apagada. Realmente, o que a gente fala tem poder. Esse mundo espiritual não para no segundo. Esse mundo físico, olha, até parar o outro trabalho, ele vai dormir. Mas o mundo espiritual não para. E as pessoas não vigilam. A auto-imagem do Mervinho Rosete era de um dono. Então, ele vivia abaixo da vida que ele podia, ele tinha direito de ter. E você tem que tocar na tua vida, na tua mente, eu não vou viver abaixo da vida. Abençoada que o Senhor ofereceu na cruz de caminho. De novo. Eu não vou viver abaixo. Diga comigo, eu não vou viver abaixo. Eu não vou viver abaixo. Eu não vou viver abaixo da vida. Nos Senhor Jesus, vocês estão na cruz. Na me. Mas muitos estão vivendo Abaixo Ele não precisava viver Abaixo Porque ele era o herdeiro Diga, eu sou o herdeiro de Deus Eu sou o herdeiro de Cristo Ele era o herdeiro De terras Ele era o herdeiro do rei Do Saúl Foi rei, tinha sido rei Tinha muito patrimônio E ele sabia disso Mas ele se sentia tão morto Ele se sentia tão incapaz Tão pecadente, tão miserável Por dentro Que ele chegava a morar num lugar miserável Porque aquilo era um reflexo que estava dentro Ele se sentia tão miserável Por dentro Porque ele viveu uma vida ali Nas cidades-regais Então E ele tinha direito Estava vivendo a paz Daquilo que ele podia Da vida que ele podia viver Mas ele não tinha coragem De reivindicar De ir em busca Porque Davi jamais negaria Se ele chegasse a lá e dizia assim Eu sou o filho de Jonas O neto de Saúl Jamais Davi negaria a cor a ele Pelo contrário Como? Deus quer que você entenda da mesma maneira Jamais ele vai negar Uma vida abençoada Que Jesus Contestou da cruz Não existe um contrato mais forte do que esse Essa aliança de sangue Que a gente faz com Jesus Cristo É uma aliança Um contrato Mais poderoso Não existe um contrato mais poderoso do que esse Você entra com a derrota Você entra com o fracasso Você entra com a humilhação E o Senhor entra com a justiça Você dá a sua pobreza Ele te dá riqueza Você dá a doença de dar saúde Você dá o pecado Ele te perdoa Ele te faz justiça Você dá a maldição Te dá bênção Tudo em que a belas aliança De sangue Se for um contrato Entre outros Uma pessoa faz Como tem certo Mas algumas pessoas Estão vivendo como Perfilosete Tendo direito A um patrimônio Gigante Mas não Não reivindica Que não acredita Que é miserável Está vivendo a paz Da vida Que Jesus conquistou Na luz Porque não reivindica Não se posiciona Não se curta Com a força Que Deus Espere E empurra A pessoa Deus está buscando A pessoa está empurrando Como Davi Está buscando O meu filho Procede Para mostrar A realidade Deus tem nos buscado E trabalhado Para nos abençoar Mas muitos Não há meio De mudar A visão Sobre si mesmo Deus fala Você pode Eu posso fazer Eu quero fazer Eu tenho isso Para você Eu vim Para que tenham vida E a pena Eu vou a mudança Mas na cabeça De alguns Ele se separa Com o problema Para se olhar para ele Eu não tenho capacidade Eu não tenho isso Eu não sou aquilo É muito difícil Aí ele se Se encontra Em uma situação Em que você já Alimenta aquilo lá Como se fosse definitivo Ele acredita Nas mensagens No tapeta Nunca você vai vencer Nunca vai sair Dessa situação Nunca sua vida Vai mudar Isso nunca Isso não é para você Isso nunca vai Vai sair do lugar E assim a pessoa Vai encantando aquilo Igual acreditando Que é aquilo mesmo Vai se pegando E muitos estão vivendo Abaixo Da vida Abençoada Nunca está Na luz Com os dois Aquela Autoimagem Negativa Aquela Estima baixa Aqueles Espírito Liserário E Filosete Fez com que ele Não fosse Ele não conseguia ser Tudo o que ele podia ser E ter tudo o que ele podia ter Compreendeu isso? Algumas pessoas Por causa do que está dentro delas Elas não são tudo O que elas podem ser Elas não têm tudo O que elas podem ter Elas poderiam ser Muito mais Elas poderiam ter Muito mais Mas o Espírito Que está dentro delas As impede De ser muito mais De ter muito mais O meio que você É se sentindo Um cão morto Eu não quero Um cão morto Mas ele se sentindo Um cão morto Então se você se sente Porque você alimenta Aquele Espírito Derrotado Nada Ninguém É o poder de mudar Se você É se sentindo Um cão morto Ele se sentindo Nada Um cão morto Então como é que ele ia poder Viver Tudo o que ele podia viver Ter Tudo o que ele podia ter Ser tudo o que ele podia ser Tem gente Tem gente que podia ser Muito mais do que está sendo Mas em função do que está dentro dele Ele não consegue ser Muito mais do que ele pode ser Ser tudo o que ele pode ser A gente pode ser muito mais E quando a gente chega Num ponto Nós podemos avançar Para mais Ser mais Eu posso chegar Você chega num ponto Você descobre Eu posso ser mais que isso Mais um ponto Eu posso ser mais que isso Eu posso ser mais que isso Você tem Você chega num ponto E diz Eu posso ter mais que isso Amém Muitos poderiam ser Muito mais do que estão sendo Ter muito mais do que estão vendo Viver muito mais do que estão vendo Mas Estão carregando Uma sentença violenta Porque eles mesmos Se sentenciam Com um praguejamento Palavras negativas Estão cada vez mais Indo para Lodebar Que é um lugar Que não é para ele Deus não planejou Deus planejou Jerusalém Jerusalém Mas tem gente que cada dia que passa Se esconde cada vez mais Vai se escondendo Em Lodebar Na cidade de Zermasco Você pensa Deus tem Jerusalém para ele Ele aceita Uma situação contrária Do que Deus tem para ele Porque ele está alimentando Ele não tem a força para reagir E brigar contra todas as coisas Que às vezes Você já viu naquele exercício Que o pessoal vai na praia Que eles colocam Como se fosse um Como é que chama? Como se fosse? Parece um paraquedinha Um paraquedas Ou se a pessoa corre E aquilo vai puxando Ela para trás Ou se não tem um treinador Segurando o pacote Dois treinadores E a pessoa correndo Para aquilo Parece que está um dobro Mas pesado Se você não eliminar Se é que acontece O diabo Ele está sempre assim Está nos puxando Você está se forçando Para a direção certa E está te puxando Está te puxando E você tem que ter uma força maior Para o que está te puxando Para trás Não te vence Não te vence Você tem dor Não há força maior Porque vai ter alguém Te puxando Uma situação Um pensamento Uma circunstância Problemas Ele Te puxando Ele te puxando Uma derrota Um fracasso Um pecado E um monte de desgraceira E você tem que se forçar O meu A minha direção É para frente É para frente E eu preciso botar Mais força Mas tem um monte Tem uma força imensa Me puxando Mas eu vou ter mais força Do que eu Amém Mais força Quem tem Alguém Uma situação Como eu Puxando Uma força E parece que as pernas Já estão Eu tenho um tabu Mais força Força O senhor diz Força Força Um Deus Que está De puxando Te vencer Você pode Vencer Você pode E olha como é Uma Deus Quando quer Mudar Uma pessoa E Deus Quer mudar As coisas Acontecem Elas Acontecem De uma forma É fora de sério Uma coisa É fora de sério E é uma mudança Que eu vou Não tem como E é o que eu creio Esse é o Espírito Que Deus está lançando aqui Uma mudança radical Um acontecimento Uma transformação Um dia Ele é o Entre Bozete Em Lodemar Outro dia Ele está diante Do rei E o rei Está dizendo Eu vou restituir Tudo Tudo Era do seu amor Eu vou restituir Todas as terras De repente Um dia Ele vem Lodemar No outro dia Ele está em Jerusalém Sendo restituído E o rei Dizendo Só que é o seguinte Você vai ser restituído Vai ter 36 Em sua casa Só que você Não vai comer Na sua casa Não Porque é você Comeando Todo dia Na minha casa A vida De Deu uma De nada Uma mudança Tão grande Tão grande Tão radical Essa é uma das histórias De restauração Mais gríveis Da vida É uma história De restauração Que mexe Com o espírito De qualquer pessoa O sujeito Que foi tirado Do fundo Da decadência Da miséria Da derrota O sujeito Que não acreditava Que não tinha mais Mas quando ele Estava ali Dizendo com o rei Ninguém Foi falando com ele E é exatamente isso Nós estamos diante de Deus E nós vamos Crédito Após de Deus Nós vamos Lugar Para Deus Lugar Nessa história Incrível E Deus Lula E você vê Como é que é Quando Deus Quer mudar E a pessoa Dar lugar Aquilo O nome dele Continua sendo O nome do Boazete Só que a partir Daquele momento É quando Aquela sentença Tivesse sido Quebrada Então Entendeu Como é que é Aquela sentença Foi quebrada Então Quando você Segura os seus dedos E você Absorve A palavra Você dá lugar Para todas Essas maligas Serem espíritas Na tua vida Outra coisa Ele ainda Continua A aleijar Dos pés Talvez Era uma das Coisas Que Uma das Situações Que fazia Com que ele Não acreditasse No seu potencial Nada Mas Aquilo Não foi O impedimento Quando chegou A hora Da virada Do cativeiro Dele Não foi impedimento Então O que eu quero Mostrar para você É que Ele era A aleijar Dos pés Eu posso tratar isso Com uma devolvidade E nós Todos nós Temos nossas Catezas Que são Deformadas Mas se nós Nos lançarmos Em Deus E ouvir A voz de Deus O poder De Deus Vai ser Aperfeiço Na nossa Cateza E isso Não vai ser O impedimento De nos abençoar Mas é Para nos honrar Então Às vezes Nós até Não temos Aquela Competência Aquela Aquela Capacidade Toda Com isso Aqui Nós somos Vários E muitas Coisas Mas quando Nós nos escondemos Atrás de Jesus E cremos Isso é fé O poder dele É que ele é ramado Sobre nós E nos abençoa E nada Dessas coisas Tem peso Ele nos abençoa Tudo o prazer Amém Ele nos abençoa Todos nós Virem aleijar Com os pés Todos nós Temos um problema De probabilidade Mas isso não pode ser Um problema Para você Você não pode olhar E esconde o impedimento De você Você pode ter passado A sua vida inteira Se sentenciando E receber o praquejamento Você falou demais Mas se você quebrar E se esconder em Jesus E pegar E levar A ser essa aliança De sangue Esse contato Poderoso Você não vai mais Viver uma vida A máscara Que ela tem Que ele conquistou A cruz Como alguns Você vai viver Uma vida A vida Que ele conquistou Você tem direito A ela Você tem direito A ela Você talvez Não está sendo Tudo o que você pode ser Em função De Que ele Coisas De você Se você se livre A dito por isso Você vai ser Tudo o que você pode ser E cada dia mais Você vai ter Tudo o que você pode ter E cada dia mais Aqui Ele passou a ser O que ele podia ser E até O que ele podia ter Sempre Essa herança Sempre foi dele Viver o poder De Deus Está o seu alcance Diga Viver o poder De Deus Está o seu alcance Viver o poder Está o seu alcance Como essa herança Sempre foi dele Só que ele não tinha Coragem De me indicar Porque ele se sentia Luiz Como ele disse No amor Mas quando você muda Tudo que vai ter de você Quando você acredita Que o poder de Deus Pode Me apençoar você E a sua vida Você se esconde em Jesus É ele que aparece É ele que aparece É ele que aparece Você decide Não Eu vou ali Eu tenho de mim Eu vou Obrigado Ele podia ter chegado lá E brigado Olha o que era a minha herança Ele não tinha coragem Para isso Era de bem de medo Com muitas pessoas Que um dia eu estava Dando passos de velho Vivendo muito mais em Deus Mas não tem coragem Não tem coragem Viva intimidada X X de medo De comadias De, 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 de Eu Um espírito Baixo Na autoestima baixa Uma imagem negativa Uma pedida E por aí vai Alimenta um monte de coisas negativas E tem aqueles Que eu oro por religiosidade Eu oro até por hipocrisia Eu não sou digno Eu não sou digno Eu não sou nessa Eu não sou digno A estar vivendo Em Lodebar Na cidade sem pasto E viver com a vergonha Estrutura Continuando E foi para isso O Senhor nos chamou E não foi para isso Que ele ficou zé Mas ele não nasceu Para ser vergonha Estrutura E ele não nasceu Para viver em Lodebar Como você não nasceu Para ser uma vergonha Para viver na vergonha Você não nasceu Porque eu não nasci Eu não nasci Para ser calma Está cerrado Para estar por baixo Para pedir emprestado Você não nasceu Não nasceu para isso Não nasceu para isso Está errado Está livre Então está na hora Que vocês colocar em pé E bater no peito E dizer Em nome de Jesus Eu quero Eu quero que eu Viver de direita É ser cabeça É ser cabeça Vamos ver Porque você não nasceu Chegando Do lado do Davi E dizer Eu quero Aquelas galera Uma herança Que a minha Foi pra mim Ele nunca Eu não nasceu Eu não nasceu Eu não nasceu Ele teria morrido Ele teria morrido Sem viver Mas ele foi levado lá E ali quando a Bia As coisas mudaram Você está diante de Deus Você está ouvindo A voz de Deus As coisas mudam As coisas mudam Eu vou deixar os outros Estão Ainda bem De falar Aqui Em Deuteronômio 2812 Deixa isso aqui Entrar Olha Isso aqui É pra ficar em pé E reivindicar Isso aqui Com força O Senhor Abrirá 281213 O Senhor Abrirá o seu tesouro Para o céu Para dar ajuda A terra No seu tempo Pra abençoar Toda obra das suas mãos Pra abençoar Toda obra das suas mãos Diga pra abençoar Toda obra das suas mãos Diga e emprestarás A muita gente Porém De novo porém Tu Diga eu Não amarei emprestado Diga essa minha herança Diga Continua comigo O Senhor De parar por cabeça É por cabeça É por causa Essas faras em cima E não até baixo Essa é a sua herança Você tem que reivindicar Cai em pé Você dá a minha herança A sua cabeça Eu vou ser cabeça sempre Eu vou ser cabeça sempre Aqui Olha o que ele Davi falou no sábado No sábado 271314 Olha o que ele disse O próprio Davi Pereceria sem dúvida Pereceria sem dúvida Pereceria sem dúvida Se não cresce Esse é o problema De alguns Estão oferecendo Que eu não crer Não crer Se eu não cresço Que peria Os bens do Senhor Na terra Dos bens Não é quando morrer Eu morrer Eu morrer Eu morrer Eu morrer Para eu poder governar Para eu poder governar Junto com ele No período dos mil anos Do elenco Para estar lá Porque quando eu fui agora Você vai agora Você vai ser o tipo O mundo está lá Ajuda ele a governar No governo de Jesus No milênio Depois da grande população Então Aí eu vou viver Jesus Se eu morrer Mas enquanto eu estiver aqui Eu tenho que viver o poder dele As promessas Eu não posso viver uma vida Abaixo daquela Que ele conquistou na cruz Agora vamos lembrar Qual a vida Que ele conquistou na cruz A bondade Eu vim para que tem vida É essa a vida Que ele conquistou Vão a vida Que ele conquistou Você lembra Nesse versículo O senhor Ele conquistou Para que você tivesse Diga saúde Ele se fez pobre Para que você fosse Ele se fez Maldito Para que você fosse Ele se fez Tecado Para que você fosse Chamado Justiça 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 Alguns estão vivendo Abaixo da vida Que o senhor Estou mostrando É dele É direito dele Mas ele decidiu Ficar lá Com a vergonha E poder lá Ele podia errar O medo de bozete Podia ser mais E ter mais Mas ele não era nada Ele não tinha nada Inclusão estável Emocional Espiritual E tudo mais Ele pôde Depois dizer É vindo Tudo É tudo Que sempre esteve lá Nunca mudou Mas aquilo sempre foi direito Ele Então ele Ele podia ter E é isso Que fica Na nossa cabeça E se entra Na sua cabeça Você pensa Venir os filhos Do senhor Na terra de bênçãos Espero que o senhor E atingiu Antes que ele for Para dar esse trabalho Para que ela Se estivesse Depois do senhor Quando as pessoas Buscam a Deus Esperam que Nós não ouvimos As palavras Não são Mas quando elas Se entregam Na condição Enorme E se subiverem A um espírito Deutado Elas não se conseguem Aquele próprio Aquele espírito É como Laços Correntes Algínas A pessoa A pessoa Está atada Tem mais Para ela Está atada Ela não consegue Mas ela está dentro Dela Ela está dentro Naquele dia Que foi restituir Uma das restaurações Que mais incríveis Foi essa Então Uma palavra Como essa Que é uma mudança De tudo Para Deus De restituir De restaurar É uma mudança Que as vezes Você está aí A pessoa Fica Alimentando Aquele pensamento Decadente Como se nada Pudesse Essa história É uma restauração Radical Um dia Estava em Lodebano Outro dia Estava em Jerusalém Outro dia Estava na cidade Sem paz Outro dia Estava sentado Na mesa Do rei Com 36 Estus salários Com todas as terras E etc A vida Bem mudou E que se tu Estivesse Enfiada Isso é parada De Deus Isso é provinha De Deus Isso é função De transformação Mas você dá lugar Ao espírito de Deus A tua vida Muda Ela muda As coisas Acontecem Não adianta A pessoa Está parada E diz Tudo que da minha amiga Isso vai acontecer Vai ter um caso E com esse espírito Vai ter um caso Mas se você Disser em nome de Jesus Eu tenho direito Essa herança Eu não deixo mais Para isso Eu não vou operar E eu vou viver Com você Não deixe de ver A gentileza E a mão do coração Para o meu lado Eu não deixo mais Eu não deixo mais Eu não deixo mais